PIRATARIA, SENHORES E SENHORES, GOSTOSO DEMAIS. Pois é, senhoras e senhores, eu tenho certeza que todos que estão me assistindo aqui já se depararam em algum momento da vida com algum game pirata ou também conhecido como bootleg. E não, eu não estou falando daqueles jogos de Playstation 2 que você achava na feirinha lá da esquina da sua casa, não estou falando de versões alteradas de games já conhecidos, como, por exemplo, Toy Story pra Nintendinho e também Sonic the Red Jog 4 pra Super Nintendo, que pessoalmente era um dos jogos que eu mais joguei na minha infância. Sim, eu cresci muito jogando essa pérola aí. Ao longo de todos esses anos tivemos uma infinidade absurda de jogos bootlegs das mais diversas maneiras aí que você pode imaginar e até hoje a gente tem. Pode acreditar, vai ter muita pérola aí que você nem faz ideia que existe. Tendo isso em mente, galera, se preparem porque o jogo de terror que estamos prestes a jogar aqui aparentemente se trata de um compilado de bootlegs do Sonic. Intitulado como Sega Sonic Bootleg Collection, galera, essa grande coletânea que traz inúmeras pérolas aí, que de cara podem não parecer nada demais, mas conforme iremos experimentar essas cópias bizarras desses jogos, as coisas vão ficando cada vez mais macabras. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, bora partir aqui pra gameplay. Então, desde já, já se inscrevam aqui no canal, deixem um like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E dito isso, galera, vamos partir aqui direto para experimentar essas cópias bootlegs não autorizadas pela Sega, proibidas pela NASA. Bora lá. Aviso. O conteúdo a seguir pode conter temas sensíveis que não são adequados para todas as audiências. Por favor, tenha ciência do que você está prestes a ver e do que você também pode ver. Você foi avisado. O jogo a seguir contém luzes piscantes ou imagens que podem causar desconforto ou ataques epiléticos para aqueles que são fotossensíveis. Então, fiquem avisados se você tem algum desses problemas e você está com medinho também. Toma muito cuidado. Pensa duas vezes antes de assistir isso aqui e depois não me responsabilizo, tá bom? O aviso foi dado. Então, vamos começar com este... Ok, foi fácil. Começando as rooms. Isso aqui é para simular o que? Um emulador, velho? Ok, maravilha. Estamos aqui, então, na tela de título definitiva. Quatrocentos em um, velho. Nossa, quem nunca se deparou, velho, com aqueles Polistation que tinha 800 jogos em um, sendo que 500 jogos era o mesmo jogo, era Mario 1, tá ligado? Enfim, segue a Sonic Bootleg Collection. O Sonic está bem cagadinho e dá para ver que o áudio, né, os efeitos sonoros estão com uma pegada mais nintendinho, tá? Então, vamos começar. Bom, ok, temos três jogos aqui. Sonic the Red Hog, Somaric, para você que nunca ouviu falar, se trata de uma cópia bootleg para nintendinho do Sonic, onde, na verdade, o Sonic é o Mario. O Sonic é, literalmente, o Somaric, é uma mistura dos dois, deve ser um filho perdido aí que eles tiveram em algum momento onde eles não estavam na frente das câmeras, né? E a terceira aqui se chama Tales Musical Odyssey, tá? Esse é o único que eu não conheço. Primeiro, eu acredito que seja uma cópia para nintendinho do Sonic 1, que eu já vi algumas gameplays de alguns bootlegs diferentes, né? O Somaric, ele é bem específico, ele é o que eu mais conheço, né? Então, vamos começar com o Sonic 1 aqui. Vamos lá, de classicão, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos lá. Tudo cagado, amei, velho. Ah, até que tá bonitinho, velho. Ó, a títula tá bonita, cara. Ok, vamos começar... Nossa senhora. Já começou tudo cagadão, velho. Ok. Os controles estão bons, muito melhor do que como se fosse num bootleg, por exemplo. Temos o Spin Dash aqui, temos alguns... Eu consegui morrer para o primeiro inimigo. Gente, eu não elogio mais esse... Caraca, o maluco cagou dos... Meu Deus! Não, você tá de sacanagem. Pera aí, eu vou do Spin Dash, eu não tô nem aí. Eu vou do Spin Dash. Nossa, isso aqui tá parecendo mais Somari do que qualquer outra coisa. Nossa senhora. Tudo cagado, pera aí. A música cagadaça do jeito que nós gosta, mano. Ai, que bolado, ué. Pelo menos dá pra pegar os... Não, não dá pra pegar os anéis. Nossa senhora. Eu retiro tudo que eu disse, gente. Essa aqui é a pior bosta que eu já joguei na minha vida em questão de bootleg. É muito rápido, os controles são muito sensíveis e eu não gostei. Mas pelo menos o Spin Dash funciona, né? E se eu dar um Super Spin Dash aqui? Ó! Nem o Lupin é na travessa, velho. O Lupin é do background, velho. Não tô nem aí, tá ligado? Vambora. Tá, aqui começou a ficar meio... Ok, eu já achei que tinha algo suspeito ali, mas aparentemente não. Vamos aqui por cima. Nossa senhora, velho. Esses gráficos é muito retrô, velho. Você cresceu jogando bootleg? Comenta aí embaixo nos comentários. Eu quero muito saber. Porque como eu falei pra vocês no começo do vídeo, caso você não tenha pulado, se você pulou, não faça isso. Eu sempre trago alguma informação interessante no começo dos vídeos, tá? Pelo menos que eu acho interessante. Nossa, me matei. Eu cresci jogando Sonic 4 do Super Nintendo, né? Então, me fala aí se você já cresceu jogando algum bootleg cagado, tá ligado? Sonic 4 era uma cópia do ligeirinho, mano. Se eu não me engano. Muito ruim, velho. Mas eu acho melhor que o Sonic 4 que a gente teve de verdade. Me julguem, senhoras e senhores. Ok? Vamos pular aqui pra... Eita, eita. Bom, calmou. Calmou. Correu. Pulou. Morreu. Mamou. 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 Vamos matar esses bugs que a música tá parando. Ah, tá. Ok. Era só o looping. Eu achei que era... Eu achei que ia fazer a parte da experiência, tá ligado? Nossa, isso aqui é complicadinho, ó. Eu sou o rei dos platformers, galera. Eu sou o rei dos plataformers. Só no toquinho, mano. Só na manha. Ah, chegamos no final. Nice garoto. Yes! Ok. Green Hill Zone é tu dois. Ok. Esses anéis misteriosamente estão... Travando o lugar. E eu não consegui ir lá pra cima. Ai, agora eu consegui. Nossa senhora. Ai! Peraí, peraí. Tá ficando mais bugado do que eu já tava achando bugado, velho. Calma aí, calma aí, velho. Calma aí. Nossa, tá dando uns bugs de áudio, assim. Tá me dando uma agoninha desgraçada, velho. Vou pegar todos os anéis cachados, dane-se. Só tô com uma vida, né? Tomara que eu não dei game over, senão vai ser muito triste, né? Vou por baixo aqui mesmo. Nossa senhora, tá muito alto. Não sei por que tem anel nos looping, velho. Tem que sair pulando que nem um idiota. Faz... Peraí, eu já passei por aqui, não passei? Cês viram o outro Sonic falso ali? I found you, faker! Calma aí. Vou pegar mais anelzinho. Ô, eu poderia pegar uma vida, né? Já peguei mais de 100 anéis, cara. Não peguei vida. Isso é roubo. Vixe, Mari, isso aqui vai ser uma bosta, né? De pular. Ai! Calma aí, diabo. Pera. Nossa, o áudio tá muito cagado, gente. Eu tô ficando com um pouco de receio. Vou ter que voltar. Tô preso aqui, tá ligado? Tô preso nos bugs visual que é esse jogo aqui, mano. Peraí. Pular aqui pra cima. Tá, vamos por cima então, né? Por baixo não é a solução, senhoras e senhores. Eu tô um pouco cagado aqui. Tomara que eu não tenha um troço. Tô tendo um troço com essas colisões cagadas. Ai! Instrução ilegal. Deu erro. Assopra o cartu... Assopra o... Assopra o Sonic que funciona, cara. Ai, agora... Ih, eu não posso pegar mais... Nossa, a música tá muito... Ah, eu posso só correr pra frente. Isso deixa mais fácil. Fingam que isso não aconteceu, galera. Eu ainda tô com três vídeos, tá? Eu não morri nenhuma vez nesse game. Nossa, agora tá completamente sem som nenhum, velho. Sem absolutamente nenhum som. Não posso pegar anel, que é bem perigoso, considerando que eu tô prestes a passar por uns espinhos, né? Ai, que agonia essa parte, velho. Peraí, vamos lá. O som tá muito baixo. Eu não vou aumentar porque eu conheço esses baits, velho. Eu tenho anos de experiência com o jogo .ez, senhoras e senhores. Eu não vou cair nessas maracutaia, não, velho. Ih, a mola também não funciona. Perdeu o filtro de colisão. Ah, essa aqui funciona. Inconsistência games? Inconsistência no bug? Como é que... Ih! Ah, o final tá aqui. O Sonic tava esperando nós, cara! E se eu não apertar nada aqui? O que será que acontece? Eu reiniciei o game, pelo menos. Não vou apertar nada. Sei lá, vai que aparece o Chernobyl 2 aqui. Tá, vou apertar. Óbvio que ele vai bugar, né? Ai! Meu Deus! Ó! Tô invencível no meio do bug. Que maravilhoso! Como é que eu vou enxergar agora esse bootleg, cara? Meu Deus! Nossa, que chacina, velho. Agora entendi por que pessoas com epilepsia podem se lascar com isso aqui, gente. Eu tô tentando só focar no Sonic, não focar muito no fundo. Felizmente eu não tenho histórico com isso, mas quem tem eu avisei no começo, tá? Saiu do vídeo. Ou fechem os olhos. Assistam de olhos fechados, mano. Vamos lá, Sonic. Nossa, pra que tanta informação? Eu vou morrer! Tô com zero vida, mano. Caraca, mano. E tá escrito alguma coisa nessas letras, mas eu não consigo enxergar o quê? Ó, tem uma monitor aqui. Mas ele tá meio quebrado. Mas peraí, Sonic. É pro outro lado, burro do caramba! Burro! Ah, invencibilidade. Agora eu peguei de verdade. Tá ótimo. Vamos. Peguei invencibilidade mesmo. Agora é comigo. Agora é comigo. Ah, tá. Tem uma mola ali. Meu Deus do céu. Que diabo eu tenho que fazer aqui? Peraí. Tá, eu tenho que ir por baixo então, né? Eu imagino. Certo? Eu acho que eu tenho que ir por baixo, gente. Eu não sei. Ah, invencibilidade infinita. É isso? Estranho, cara. Eu não sei o que tá pegando aqui que eu fiz de errado. Ah, tem uma mola ali. Nossa, eu não tinha reparado. Tinha uma mola, velho. Eu tava preso dentro do cenário. Eita, peste! Eu não tava invencibil. Eu nem vi o que que era. Onde eu tava... Ih! Tô no boss. Morre. A coé, cara. Coé. E aí? Moço. Vou gol de novo. Pelo menos eu... Eu não dei game over, né? Pelo menos. Eu acho. Ih! Essa pode ser uma cópia ilegal de Sonic the Red Dog. Isso não é legal. Se você acha que é um erro, por favor, tente limpar o cartucho e o negócio de cartucho. Tô tão satisfatório fazer isso até hoje, cara. Ai! Tá bom! Tá, não resolveu! Ih, eu cuspi no cartucho. Tomara que eu não estrague. Ih, ih, ih. Tá, é isso, né? Deu ruim. Eu cuspi no meu cartuchinho, mas pronto. Já tá limpo. Já tá ótimo. Vamos de somar, então, né? Vamos de somar, então. Vamos de somar porque eu conheço... Não, 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 não. Você não começa a tacar foto de pessoa na minha cara. Sabe que eu não gosto do jogo. Olha os dedinhos do Mario, velho. Tudo duro, cara. Ih, Spring Guard! A Spring Guard, eu nunca cheguei a ver a gameplay dela no somário. Nossa senhora. Olha isso, mano. Olha esse Mario todo esticado, adulto, velho. Se não tiver uma referência a isso no filme do Mario, nem quero. Como é que eu saio daqui agora? Então, lascou, né? É, lascou um pouquinho, né? Eu tô meio que preso aqui. Ah, não. Pera aí. Tá, isso é intencional. Ok, jogo. Você tá me testando. Ó, a mosquinha até que é boa. Você não saiu aqui o Sonic.ez pra vir atrás de... Eu acho que eu falei meio cedo. Eu ainda estou aqui. É, você veio do outro jogo, né, moço? Como é que você ainda tá aqui? Você tá aí ainda? Pode ir embora. Vai pro seu jogo. Eu já terminei o seu jogo, moço. Só pra ver se não deu tela azul aqui, né? Eu tenho que ver outro monitor. Eu tenho que... Quanto tempo já faz? Ah, eu tinha que apertar aqui. Eu não sei. O Sonic está preso na dimensão de Somare, senhoras e senhores. Este é o circo dos maiores. Nem sei o que eu falei, né? Nem sei mais o que eu tô falando. Ah, desgraça. Não vai tirar a minha vida não, mano. Seria bom se ele tivesse o Insta Shield, né, mano? Ia ser bolado o Mario com o Insta Shield, cara. Isso é muito bom. Então, joguem Somare, galera. Vocês querem ver uma live de Somare aqui no canal? Eu faço algum dia, mano. Esse jogo é clássico. Ele é muito clássico, velho. Clássico dos jogos horríveis da humanidade. Bom, aqui pelo menos não tem a parada girando, então dá pra passar seca. Aqui tem as molas, né? Será que tem um atalho ali na frente? Não, isso aqui não tem na fase normal, né? Vou pegar muito anel aqui, velho. É, não tem um atalho embaixo. Leva o design, está trocado, gente. Não gostei, odiei. Ali deve ser o final, né? É o final. Jogo bom. GG, good game. Agora eu não posso pegar. Ixi. É o buguejo. É o caranguejo bugado, velho. Vai se matar, né? Acho que ele ia se matar. Nossa. Tudo quebrado, irmão. Ô, esse jogo está muito bem feito, viu? Diga-se de passagem. Eu não falei até agora, mas... Isso aqui pra simular um bootleg está maravilhoso, cara. Está muito bom. Ô, ô, e aí, Sonic? Eu te vi, meu labre. Pode ficar tranquilo que eu te vi, viu? Só consagração. Ah, tem uma moto. Meu Deus. Ok. Isso, isso é uma boa gameplay. Até pro Somari, velho. É bom demais. Tem coisa aqui embaixo, mano? Dá pra ter certeza, né? Tem que ficar de olho, mano. O Sonic está nos vigiando aqui. Vai, Mario. Vou, moleque. Bom, aqui poderia ter um escudo, né? Uma plataforma voadora ali em cima, mas não tem. Sim, eu conheço ele... Aita! Ok, virou carvão. Virou graxa. Eu não precisava ter visto isso. Tomei um susto que eu achei que eu ia de... Ah, ra... Moço. Ah, moço? Voltar? Entendi o que você quer de mim, Júlio. O que o jogo quer de mim? Ah, tá. Era isso. Eu só achei que ia mais rápido. Tá. Os inimigos são todos corrompidos aqui pela entidade bootleg Zesca, mano. Vou tomar bastante... Oi. Oi! Caraca! Meu Deus! Bem-vindo ao nosso inferno. É. Eu... Isso eu não escordo, não. Isso realmente é um inferno, mano. Ah, eu tô no ato 3 da Spring Guard agora. Aita, pet! Caraca! Tá corrompendo o meu PC, velho. Ai, ai. Pula! Ah, ele tá mandando eu pular! Senão eu morro. Peraí, peraí. Peraí. Ai, eu morri. Ih! Fui de arrasta. Peraí, eu tô... Ok! Ah lá! Ó! Bicho voando, todo torto, todo duro. Calma aí, cara. Calma aí aqui. Eu acho que isso aqui... Isso aqui é estranho, hein? Tá. Eu acho que entendi. Isso aqui eu posso prosseguir, mas eu posso voltar pra tentar novamente? É isso? Será? Provavelmente é isso. Talvez eu esteja tentando uma espécie de good end, não sei. Mano, o que é isso que tá aparecendo, cara? Mano, parecia muito bizarro isso que eu vi, mas eu não sei se eu vi certo. Filha da piranha, cara. Nossa, filha de uma raparanha oriça, velho. Calma aí. Calma aí! Mano, ele sempre me pega ali, tá ligado? Ah, dane-se. Eu vou pra frente, velho. Eu vou pra frente. Ah, ele vai correr. Ele vai correr pra trás de mim, né? Eu conheço. Go back. Eu quis voltar, o quê, mano? Deixa eu aproveitar a Green Hell Zone e ato 10666, cara. Nossa, olha isso, cara. Olha o tanto de entidade maligna. É legal que ele pula... Ah, eu cheguei no poste, mano. Se você acha que somente correndo você pode escapar... Deixa eu te dizer uma coisa. Você não faz ideia do que você está se metendo. Mário! E meu nobre? Como é que você tá, cara? Eu apertei o Enter aqui. Acho que ele saiu, né? Ok, temos um último game, galera. Tales Musical Odyssey. Não faço a menor ideia do que é, mas com certeza não parece ter a ver com Mario Odyssey, tá? Vamos começar. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, fofa. Tela de título clássica do Mega Drive, emulada por Nintendinho, né? Tales Musical Odyssey, cara. Ok, vamos ver. Level 1. Piano rápido. Você precisa apertar a maior quantidade de botões corretamente antes do tempo acabar. Ah, é tipo o Simon Says, mano. É tipo o Project Playtime. Tá. Ah, eu que tô tocando. Pera aí. Ah, esse é o vermelho. O rosa. Tá. Deixa eu apertar todos. Ah, eu tô pontuando infinito, velho. É sobre isso, galera. E tá tudo bem, mano. Corre. Ó a pontuação subindo. Ó. Vai chegar no milão, velho. Vai chegar no milão. Pera aí. Pera aí. Qual que é o... Nossa, é Friday Night Funk isso aqui mesmo, velho. Pera aí. Vermelho. Se tivesse acesas as notas lá, eu conseguiria, mano. Azul, verde. Ah, consegui. É que eu tinha que apertar em sequência, gente. Senão acho que ele voltava tudo. Sei lá, não entendi nada disso aqui. Quem é você? Meu nome é Gabriel Azevedo, intitulado como... Tá bom. Grosso. Não falo mais também. É... Azul, azul. Vermelho. Verde. Azul, azul, azul. Vermelho. Rosa. Vermelho. Verde. Laranja. Laranja. Azul. Verde. Azul. Rosa. Azul. Eu tô muito confuso, cara. Mano, que jogo bosta, cara. Com certeza deve existir isso aqui, mano. Não é possível. Com certeza deve existir. Eu tô tocando alguma coisa conhecida? Uma música? Pô, eu tô... Eu tô rei no Friday Night Funk, viu, galera? Eu não queria falar nada, não, mas eu tô bolado, velho. Ah, agora entendi como é que eu sei qual é. Tipo, a bolinha, ela tá um pouco pra fora. Ah, agora fica mais fácil, pô. A bolinha tá um pouco fora do círculo, na direção que eu tenho que apertar, velho. Burro demais, cara. Eu não tinha reparado nisso. Agora fica fácil. Não precisa nem lembrar as cores. Música bolada. Eu tô muito focado na seta, gente. É Friday Night Funk mesmo, gente. Muito bom. Errei uma seta ali. Que jogo bosta. Pronto, o problema é resolvido, velho. Eu posso burlar, isso é um bootleg. Por que que eu me importo, cara? Eu sinto falta do papai. Eu também, cara. Ele foi comprar cigarro. Tá bom. O jogo, ele puxa assunto comigo, mas ele não deixa eu falar, tá ligado? Cara, grosso, mano. Qual é? Qual é, velho? O meu grosso, velho. Pera aí. Pera aí. Vou macitar, mano. Agora sou eu jogando Friday Night Funk mesmo. Ih, ele deslizou. Moonwalk. Arinha de walking. Me ajude. Se você não for tão grosso, me deixar pelo menos falar um... Foda-se. Honestamente. Ó. Tudo errado, mano. Eu não sei qual a pontuação que eu tenho que acertar. Sempre é mais de mil, né? Mas isso aqui tá interessante. Eu tô me comunicando por meio da música. Nossa, se eu fosse fazer isso nota por nota, ia demorar 30 mil anos. Dane-se. Vai tudo. Vai embora mesmo. Vai, drift, Moonwalk. Vai, embora. Por favor. Não. Que tal? Neguei ajuda. Ixi, Maria. Eu não deveria ter negado ajuda, galera. Eu não deveria ter negado ajuda. Ó o tempo acabando. Ó o tempo acabando. Ó o tempo acabando. Na real, será que... Será que a pontuação não tem nada a ver? Será que é só questão de tempo mesmo? Vai, maceta, maceta. Bate a cabeça no teclado, cara. Eu acho que a pontuação não tem nada a ver, viu, galera? Eu acho que o jogo, ele vai se... Ele vai progredindo por base de tempo, né? Se ele bate uma certa quantia de tempo, aí ele passa pra próxima parte. Acho que é assim. Porque não faz sentido, velho. Não faz sentido. Tá acabando o meu tempo. Falta um minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos. Toma acertando o meu teclado. Aqui pra você. Vocês vão ficar ouvindo, mano. Eu vou quebrar meu teclado desse jeito, velho. Eu vou ter que comprar muito. Calma, gente. Uma hora vai passar, tá? Falta pouco. Será que essa desgraça quer... Se comunicar comigo? Será que eu consigo chegar até... 6.900? Vai, minha missão é essa. Ai, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar pra chegar a 6.900. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Você é muito bobo. Zerou minha pontuação ainda por cima. Valeu a pena. Pergunta 2. Responda as perguntas... Não, fase 2, né? Pergunta 2 é complicado. Responda as perguntas. Meu Deus! Você está com medo? Ah... Ih, virou Undertale. Eu estou com medo? Eu não sei. Você me assusta? Sim. Eu respondi certo, moço. Olá? Olá? Quê? Não sei se você pode ouvir. Isso é Edgar Snatchliff. Eita, peste. Eu sou a professora do programa para os jogos da coleção. O desenvolvimento... está sendo fatal. Não importa o que eles dizem publicamente, eles estão mentindo. O desenvolvimento foi fatal. Um monte de... assos. Que fazem fome de tudo que fazemos e... qualquer coisa, uma vez que eles voltaram o código. Então, eu sou o que repara o dano. Ele está falando a respeito do desenvolvimento do game. O que é que eu tenho para terminar tudo e deixar esse fome. Oh! E eu quase esqueci. Um pouco de dias atrás, eu encontrei um bêbado sobrevive na rua. Eu devia ter esclarecido de alguma coisa. achou uma raposa bebê... na rua. E deixei um dia de novo. E me levou a casa. Eu tenho uma vida de rádio. E agora eu tenho... Miles Hales Brower... em casa. O que é que é que eu trouxe ele para casa? Ele... Um cara estava olhando para mim de cara... Tá, isso parece ser uma câmera de segurança. Alguma data de 95, às 9 horas da noite. É bonitinho ter isso. A raposa não estava lá. Será que esse cara foi assassinar esse maluco? Eu acho que foi. Ai! Meu Deus! Não, ele... Ele... Ele fez Sayori. Caraca. Mano, eu estou... Ah, eu posso voar com Tails. Eu não sei como é que eu fiz isso. Mas eu consegui voar com Tails. Tá, estamos na Scraper Brain. E tinha um outro Tails ali. Nossa, Tails feio do cacete, hein, mano? Você já se sentiu tão desorientado como numa floresta cinza cheia de luzes e que você está completamente sozinho? Eu me sinto dessa forma agora também. Eu posso fazer coisas para encontrar ela. Eu não sei como eu farei. Mas eu farei isso. Eu temo... Eu tenho medo de estar sozinho. Você pode me ajudar? Claro que eu posso, Nenê. Por favor. Mano, esse jogo se transformou em outra coisa, cara. Desagraçado. Raposa maldita. Que morra também. Continua. Ah, não, mano. Ah, cara. Nossa, velho. Cara... Sabe o que eu me senti julgando isso aqui? Ends Apple Farm, cara. Um dos melhores jogos de terror que eu já joguei atualmente. O primeiro episódio, né? Porque o segundo ainda vai sair. Cara... Que bagulho fantástico, irmão. Que negócio sensacional, velho. Meu Deus do céu. Oh, isso... Caraca, eu fiquei um pouco em choque no final, mano. Porque, tipo... Do nada, o negócio simplesmente se converteu e virou um RG louco, mano. Muito massa, cara. Não, tá... Tá de parabéns, velho. Muito top, mano. Aí tá passando os créditos de todo mundo que jogou e tudo mais, né? Ah, eu. De nada. Cara, com certeza deve ter mais coisa pra explorar nisso aí. E a gente vai ter mais versões daqui pra frente. Eu espero, pelo menos, né? Mas, cara... Fantástico, velho. Fantástico demais, mano. Meu Deus do céu, galera. Que aventura insana, tá? Esse foi Sega Sonic Bootleg Collection, tá? Honestamente, um dos jogos .exe, se é que você pode classificar dessa forma, mais criativos que eu já vi aí relacionado a Sonic e tudo mais. Eu adoro quando o jogo sai da normalidade, né? No caso, sai daquele padrãozinho de .exe, de você ficar correndo, aí jumpscare, aí volta, e outra foi, fica só nisso, tá ligado? Esse jogo, ele teve uma pegada completamente diferente, especialmente nos últimos dois jogos. E, velho, ficou fantástico, muito legal, muito intrigado pra saber o que diabos aconteceu com o criador, né? O desenvolvedor dessa coletânea Bootleg. Vamos torcer pra que a gente tenha uma continuação logo menos, mas eu amei isso aqui, cara. Achei demais. E você aí que tá me assistindo, o que você achou dessa coletânea Bootleg bizarra? Você ficou em choque também? Você ficou assustado igual eu? Eu espero que sim, mas de qualquer maneira, comenta aí embaixo pra dizer o que você achou do vídeo e não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever no canal e deixar um like aqui nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, tá bom? Agradecimentos especiais aos nossos queridos membros aqui do canal, também, que estão passando agora na tela, tá? Muito obrigado, mais uma vez, por todo o carinho e toda a consagrada, meus lindos, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Gente, um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais e tchau!